E hoje vão ser conhecidos os vencedores do prêmio Fieto de Jornalismo 2013. Concorreram ao prêmio na categoria TV, três reportagens aqui da TV Anhanguera. Confira. Na reportagem de Lucas Ferreira de Araguaína, os desafios do Distrito Agroindustrial da cidade, criado ainda na década de 90 e que abriga hoje empresas que atuam em diversos setores. O local foi o primeiro polo de indústria do Estado. A outra reportagem é de Leandro Santiago, que mostra o aquecimento na economia do setor moveleiro, que está em amplo crescimento aqui na capital, onde os números são bastante positivos. A reportagem mostra também que o ramo comemora o bom momento e os resultados para quem aposta no mercado. E o outro trabalho classificado da TV Anhanguera é de Sidney Neto, que fala sobre os dados e um pouco da realidade dos trabalhadores da indústria tocantinense, além do crescimento do setor, as pesquisas, os números, as inovações tecnológicas, tudo dentro de um cenário em ampla expansão. E além da TV Anhanguera, os outros veículos de comunicação do grupo Jaime Câmara também foram classificados. Na categoria Impresso está o Jornal do Tocantins, na categoria Web Jornalismo, o Portal G1, e no Rádio Jornalismo, a rádio CBN Tocantins. Boa sorte e parabéns a todos da equipe do grupo Jaime Câmara e também aos demais profissionais da comunicação que estão participando desse concurso.